Ei, pera aí rapaz, não pulo comercial não. Canal Xavier Aventuras com mais um vídeo para você, isso mesmo. Hoje nós vamos mostrar nossa criação de pintos, isso mesmo. Pintos gigante negro é onde a nossa galinha está com 27 pintos. E você já viu uma galinha criar 27 pintos só aqui no canal Xavier Aventuras. Vamos, continua conosco, muito obrigado. Vai ter muita novidade aí, onde nós vamos estar mostrando as maravilhas aqui da nossa região. Vai ter novidade bacana aqui no canal. E vamos para o vídeo sem enrolação. Vamos para o vídeo mostrar os pintos para você. Olha aqui meus amigos, vamos abrir aqui. Olha as outras criações aqui. Isso é uma maravilha. Coisa boa é criar e ver o resultado. Vamos ver aqui. Só aqui no canal Xavier Aventuras, como eu falei para vocês, você vai ver uma galinha com 27 pintos. Uma galinha criar 27 pintos. Olha. Eita que alegria. Olha. Vamos soltar eles aqui. Fecha ali a porta, Simão. Olha aí. Ei, mano. Olha aí, ó. Que lindo, meus amigos. Isso é que é maravilha, meus amigos. Uma galinha criando 27 pintos. É muita coisa. E aqui é tudo gigante negro, viu? Tudo que é... Todo canto aqui é pinto. Tem mais duas galinhas aqui que vai sair. Olha. Tem essa aqui que vai sair. Tem essa outra aqui também. Dois para amanhã sai. Pinto novo aqui. Nós vamos estar fazendo mais de 100 galinhas aqui. Galinha, pô. Eu quero fazer mais de 100. Criações de galinha aqui. Nesse quintal. Olha as outras aqui. Estão muito lindas. Mas o nosso intuito não é mostrar esses daqui. Olha. Olha. Dá um pouco de ração aí, Simão. Para nós botar para eles. Está granulada. A ração que a gente usa aqui é a ração granulada. E xerém. Tudo alimentos naturais. E também nós usamos a ração de crescimento. A Rural Shop. Pode aí. Chama eles, Simão. Tch, tch, tch. Chama eles. A Rural Shop. Olha que lindo. É porque eles ficam tudo espalhados. Está vendo? Tem mais por ali. Tem outros ali. As outras tem mais aqui. Olha. Aqui é capoeira legítima. Aqui, olha. Caipira. Tem mais aqui, olha. Está tudo saudável. É muita criação. Pronto, meus amigos. O vídeo foi esse. Continua conosco. Canal Chave Aventuras. Com aventuras diversificadas para vocês. Obrigado pelo joinha abençoado. Que Deus abençoe a cada um. Inscrito e não inscrito. Aqui no nosso canal. E aguarda aí as novidades que estão por vir.